salve salve galera mais uma aula de alongamento hoje aqui no nosso canal do youtube esporte rio preto em ação não deixe de deixar seu comentário sua curtida espero que estejam gostando das aulas vamos lá para mais uma aulinha então lembrando que eu estou sem máscara porque eu estou sozinho não tem ninguém próximo a mim e levando para dentro da sua casa comodidade e a prática de você fazer atividade física sem ter que sair de casa tomando todos os cuidados né bora lá e inspira bem fundo solta o ar pela boca inspira pelo nariz solta pela boca faça um pouquinho as duas das duas pernas uma da outra inspirou solta o ar embaixo deixa o corpo descer relaxando os braços e não precisa buscar a ponta do pé tá deixa os braços livres e inspira pela boca solta inspira pelo nariz solta o ar pela boca e puxa pelo nariz solta pela boca vamos subir devagar desenrolando a coluna por último pescoço lá em cima é isso meu colchonete tá aqui se você não tem um colchonete a professora não tem um colchonete uma toalha um edredom dobrado dobrado uma coberta tá um espacinho qualquer e por aí a a mesinha de centro do sofá as cadeiras não precisamos de muito espaço tá e deitou eleva os braços lá em cima cabeça estica os braços lembra as pernas lá embaixo ponta do pé também esticadas isso segura e aí devagar sobe os dois joelhos de encontro ao peito os braços vamos abraçar os dois joelhos ó braços dos joelhos relaxa o ombro sem fazer força só apoiando as mãos do joelho baixo os ombros ficam relaxados e segura lembrando de 10 a 15 segundos cada movimento e aí mão esquerda vamos apoiar no joelho direito do lado de fora mão direita deixa no solo deixa o quadril descer gira no quadril na lateral descendo encontra o chão e segura aí devagar volta ao centro novamente abraço os dois joelhos novamente e isso é a mesma coisa do lado a mão direita no joelho esquerdo mão esquerdo braço esquerdo desce na lateral de encontrar o chão e sugiro quadril aí volta ao centro novamente os dois joelhos abraçados galera galera agora vamos segurar só um joelho a outra perna estendida lá no chão segura o joelho só lembrando os ombros totalmente relaxados só a mão apoiada para segurar o joelho e com a perna estendida lá embaixo nós vamos fazer a mesma coisa mão esquerda apoiada no joelho lá de fora braço estendido ao chão vamos girar o quadril vamos encontrar o solo o joelho e segura aí voltou lá ao centro vamos estendido vamos estender a perna agora e abraçar a outra que estava estendida e segura só lembrando galera a hora que for fazer a rotação do quadril para o joelho de encontro ao chão cuidado com o tronco às vezes a tendência do tronco vir junto tá então a questão é só o joelho descer o tronco fica no colchonete aí trocou apoia a mão puxou e desce ai volta as duas pernas na frente abraça os dois joelhos novamente segura mais um pouquinho nessa mesma posição só abre os joelhos do lado de fora vamos pôr os dois pés juntos no chão aí estende as duas pernas embaixo isso vamos girar o tronco agora barriga pra baixo deitar aqui colchonete de barriga pra baixo relaxa os braços relaxa as pernas só relaxa deixa só trabalha a respiração deixa toda a musculatura relaxada aí devagar vamos colocar as duas mãos ó na lateral do peito do lado de fora e vamos fazer um movimento como se fosse fazer uma flexão no solo sobe todinho estende todinho o braço subindo só o tronco olhando lá na frente e segura alongando toda a região lombar aí desce devagar isso só apoia vamos apoiar o joelho agora no colchonete vamos sentar lá atrás ó encostar o bumbum lá no calcanhar subiu nós vamos inspirar soltar o ar na descida buscando o chão lá na frente tá inspirou solta o ar deixa o corpo descer lá embaixo isso segura galerinha nessa mesma posição ó inspira deixa o peito de ar solta pela boca vamos tentar estender um pouquinho mais a mão lá na frente aí mais uma vez inspirou solta o ar estende a mão lá na frente mais um pouco aí solta devagar sobe devagar isso apoia as duas mãos vamos sentar isso uma perna estendida lá na frente perna direita por cima da esquerda tá vamos abraçar o joelho aqui na frente ó tronco reto deixa o tronco bem ereto nessa mesma posição meu braço esquerdo ó vou colocar meu cotovelo apoiado meu joelho direito vou apoiar meu braço direito na lateral e vou girar meu tronco ó aí devagar voltou vamos trocar a perna perna esquerda por cima da direita vou abraçar meu joelho novamente deixar meu tronco bem ereto aí vou passar meu cotovelo agora pro lado de fora meu braço esquerdo na lateral e girar meu tronco aí voltei inspirou vamos ó flexiona os dois joelhos vou segurar meus dois pontos do pé vou inspirar e vou estender segurei ah professor não consigo mais que isso tudo bem vamos trabalhar agora de novo a inspiração ó inspirou solta o ar força um pouquinho mais a perna cada um no seu limite vamos lá mais uma vez inspirou solta o ar estende aí soltou devagar colheu os dois pés vamos subir vamos ficar em pé agora subiu isso deixa o corpo lá embaixo deixa o tronco lá embaixo tenta buscar a ponta do pé relaxa os braços ó levemente o joelho flexionado vamos apoiar as duas mãos nos joelhos meu queixo vou encostar no meu peito e vou subir devagar desenrolando a coluna por último o pescoço subiu devagar sobe 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 aí eleva os braços acima da cabeça interlaça os dedos lá em cima sobe na ponta do pé estica isso soltou afasta um pouquinho as duas pernas apoia a mão na cabeça na lateral bem devagar segura aí trocou mesma coisa do outro lado segura isso é isso aí galera mais uma aulinha de alongamento curta a nossa página lá no youtube o esporte rio preta e ação espero vocês na próxima aula fiquem com Deus tchau tchau